Olá meus amores, aqui quem fala é Karol Rocha e vamos começar a semana aí com essa música que é sucesso lá no TikTok e hoje é o dia de colocar o tênis, a gente tá alternando, lembra? Então, bora logo entrar em forma dançando! Bora lá! Me acompanha aí! Foi! Em cima, rebola! Em cima, rebola! As duas! E! Bora rebolar de nada! Troquei! E, ó, pro lado e pro outro! Isso! Fica aí, ó! Contraindo o abdômen! E! Em cima, rebola! Rebola! Ei! Em cima, rebola! E! Isso, mulher! Vai aí, mona mui! Rebola! E aí, mona mui! Trouxe! Troquei! Isso! Puxei! Pruxo! Isso! Com praia, lison! Isso! E, ó! Em cima e rebola, devagar, em cima e rebola, devagar e acelera e acelera, as duas, vai e E de bem de novo, volta, rebola, balambu, troquei, isso, e ó, puja, puja, isso, vai lá, ó, trabalha o braço também Isso, e isso, pro outro lado, na frente, canola, e, e, ajuda Aê, meus amores! E aí, meus amores, pratica, esses exercícios você pode repetir todos os dias Você vai ver aí o quanto vai estar beneficiando seu corpo E o quanto também você vai estar entrando em forma e o melhor, dançando E eu te espero, claro, no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho